Olá pessoal, essa aqui é a churrasqueira de bafim, feita aqui na VIP Reforma e vou dar um toquinho de tinta nela, branco, né? Um toquinho de tinta branco, sabe? Um negócio... Assim, sabe? Deixa ela manchadinha, ó Algumas partes dela eu vou deixar com mancha branca Sabe? Aqui assim, ó Onde está meio falhadinho, assim, ó Sabe? Dá um... Sabe? É um toque artístico, né? Assim, onde não pegou a tinta, ó Tipo que nem ali, assim, ó Já um pouquinho de branco, ó Aqui, ó Um pinguinho aqui, ó Um pinguinho lá Vou jogar aqui na chaminé, ó Aí E aqui essa parte de madeira eu vou deixar, que eu vou lixar Que eu vou lixar essa parte de madeira aqui Aqui eu quero que pegue Aqui, ó Aí Faz mal, ó, que escorreu, né? Só um pouquinho, só Faz mal, ó Mas aqui não era o objetivo escorrer, né? Mas tudo bem Isso aí também acontece, também, né? Não pode acontecer mais com o pé Porque eu cheguei muito próximo, né? Eu queria ver o efeito Eu quero fazer o efeito pegar aqui Aí, ó Tinha que ser um toquinho só E... Tá aí, né? Cobrir todas as ferrujas O objetivo é isso, né? Pra não deixar... Né? Nenhuma parte... Também aqui esses cantinhos, assim, ó Né? Do cano Como não tem a tampinha Então Joga uma tinta e não tem E tá aí, tá prontinha Churrasqueira de bafinho, ó Dado um outro Dando um, né? Dando um outro... Um outro visual nela Tá aí E... Vip Reforma Vip Arte Solda Se inscreve no canal Deixa o like Comentário Muito obrigado a todos vocês Valeu! Tchau!